Líder do PT no Distrito Federal foi pego em escândalo envolvendo governo, ideologia e sacanagem. Mesmo sendo expulso do PT, vamos analisar como esta é uma história tristemente real e maior do que se imagina. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por O Salsichão do Amor, revisado por Amazônia Livre e será narrado por mim, Djalma Guedes. Vilmar Lacerda era o líder do PT no Distrito Federal. Ele foi preso em um escândalo envolvendo crianças em um assunto que não deveria envolver crianças. Para bom entendedor, meia palavra basta, né? É bizarro, obsceno, inacreditável, insano e extremamente malévolo. Ele esteve presente em diversas campanhas para apoiar candidatos ainda este ano de eleição e acabou sendo descoberto às vésperas do segundo turno. Seu crime foi tão hediondo que o próprio PT resolveu expulsar ele que é um dos braços direitos de Lula. Como era aquele ditado mesmo, diga-me com quem andas, o assunto é sério, mas estamos no YouTube, uma plataforma que escolhe quem deve ser perseguido, quais assuntos devem ou não ser mencionados, quem vai ganhar dinheiro e quem vai levar Shadowban. Vamos tratar de um dos assuntos mais sérios do mundo fazendo um certo malabarismo com as palavras. Vamos usar de humor para que a mensagem seja compreensível. E vamos usar o deboche, já que liberdade de expressão é crime no Brasil. O nome do filme é O Exorcista. É o filme clássico de terror mais assustador da história do cinema. No filme, o capiroto decide possuir o corpo de uma criança e obriga ela a fazer coisas contra a sua vontade. E é assim que se pode explicar o que Vilmar Lacerda fez. E é uma comparação justa. História de terror por história de terror, demônio por demônio, vítima inocente por vítima inocente. Vilmar Lacerda foi expulso do PT por causa disso. Pura hipocrisia. Afinal, o PT tem defendido esse tipo de pauta. A situação é tão grave que já apagaram o conteúdo referente ao petista Vilmar Lacerda da página do Senado. A prisão ocorreu nesta quinta-feira, dia 24 de outubro, e véspera de segundo turno de eleições para as prefeituras. A Operação Predador chegou ao vice-presidente do PT pela troca de mensagens com um acusado que levava meninas de 11, 12 e 13 anos para sua casa. Após o caso, as mulheres do PT se lembraram que eram feministas e que deveriam tentar representar as mulheres pedindo sua expulsão, infelizmente. Toda essa história de proteção às crianças é a exceção dentre as políticas da esquerda e do próprio PT. Na verdade, sabemos que é pura encenação para o show da demogracinha. Esses pervertidos e psicopatas são predadores vorazes. E se você, pai e mãe, não cuidar de seus filhos, não espere que o Estado o faça. Vamos nos lembrar do ano de 2017, ano de denúncia ao Queer Museu Santander em Porto Alegre. Os jornalistas Rafinha Becá e Felipe Diel viram com seus próprios olhos e registraram com câmeras de seus celulares a exposição, que era pornograficamente mostrada para o público infantil de excursões escolares e acabou denunciada pelos pais. Essa aberração foi organizada por Galdêncio Fidelis, que depois concorreu a deputado federal pelo PT. Por que na época o PT não expulsou ninguém? Mas é pior, já que prometeram que Galdêncio Fidelis seria o ministro da cultura caso Haddad fosse eleito em 2018. Os jornais nunca falaram das fotos artísticas de Alair Gomes expostas no Queer Museu Santander. Por motivo óbvio, eram fotos coloridas e em preto e branco de homens pelados com as estrovengas aparecendo. O quadro Cenas do Interior 2, de Adriana Varejão, foi muito comentado na época. Era um desenho mal feito onde homens praticavam, você sabe muito bem o que é, com homens, mulheres e uma cabrita. Outras fotografias em preto e branco foram expostas, eram do artista Rogério Nazari. Chegaram a ser mostradas nas páginas do jornal Sul 21, mas as piores foram os quadros de Tiago Martins de Mello, que ao contrário de Alair Gomes e Rogério Nazari, não precisou tirar fotos de nenhuma sauna gay, mas se puxou para pintar. Seus quadros mostravam explicitamente o que governos de esquerda podem fazer com você, e se permitirmos, eles o farão. Este foi um dos piores casos envolvendo o PT e nossas crianças. Foi um escândalo mundial. Lógico que vou deixar nas referências o link para baixar o PDF, mostrando o conteúdo do Queer Museu Santander. Marca o fato de políticos mobilizarem multidões para defender o crime contra crianças. Neste ano, Vilmar Lacerda já era indiciado exatamente por este motivo, e por ter negociado fazer coisinhas com uma menor de idade em troca de lanche, deixando claro que já sabiam do caso. Vamos falar de Damaris Alves? Você pode até ter suas críticas contra ela, mas temos que reconhecer que foi um dos maiores casos mostrando o desrespeito contra uma mulher na história recente do Brasil. A sua história é de sobrevivente. Ela foi vítima de uma das maiores covardias deste mundo. A covardia contra uma criança, que contou a sua história falando sobre Jesus na Goiabeira. Feministas passaram anos tirando ela para a louca por causa dessa história. Vamos nos lembrar? A jovem Damaris, adolescente e sobrevivente das piores covardias que podem acontecer com uma criança, decidiu acabar com tudo. Ela decidiu acabar com o maior dom que a natureza lhe deu. Lembrando que a natureza à vossa volta é a maior prova da existência de Deus. Qual dom que Deus dá? É a vida. A jovem Damaris foi então para uma goiabeira acabar com a vida. E lá, ouviu uma voz que tentou ajudá-la. Tentou lhe dar conforto. Era Jesus. Ele foi a goiabeira salvar a vida de uma criança. Motivo suficiente para todos os partidos de esquerda atacar Damaris Alves por quatro longos anos. Podia ter aparecido o super-homem, o Batman, o Chapolin Colorado. Mas foi Jesus. Não foi nenhuma feminista a ajudar nem a prestar solidariedade. Não foi a Janja, não foi a Globo, não foi a Xuxa. A Xuxa que afirmou ter sido vítima de uma covardia igual. E qual a maior denúncia que Damaris Alves fez? Foi sobre a ilha de Marajó, onde crianças ainda sofrem as piores covardias. Denúncia escondida durante o governo Lula por anos, Damaris Alves foi atacada por páginas ligadas a Choquei e a Mighty Age, o verdadeiro gabinete do ódio. Eles nunca se importaram com mulheres e crianças, com violência ou assédio. Mas, já que é para baixar o nível, vamos falar de Silvio Almeida, o ministro dos direitos humanos mais inútil da história. Mais inútil que a Maria do Rosário. Com a denúncia da ilha de Marajó em mãos, ele não fez nada, nenhuma denúncia. Talvez porque seu trabalho real fosse justamente não denunciar, mas esconder. No mínimo foi incompetente. Com certeza um covarde e no máximo um psicopata violador. Essa é a janela de Overton da ética marxista. Seja lá seu trabalho sobre denunciar ou esconder o caso do padre Júlio Lancelotti, falhou miseravelmente. E o vídeo do padre pedindo carona para o céu apareceu até no Fantástico. Seja sobre denunciar ou esconder, o ministério de Silvio Almeida foi incompetente para lidar com seus próprios crimes. Foi denunciado por assediar 14 meninas. Em qualquer baile funk normal, um negão boa pinta, rico e envolvido com o crime seria o topzera. E ele foi denunciado de mandar o xaveco errado. Eu estou errado? Aqui é Brasil. Nego rico e na correria do crime, tinha que namorar a Anitta e ter Pablo Vittar de amante. Mas então vem à cabeça o filme Alien, o oitavo passageiro. Outro clássico do cinema, onde um alienígena mutante precisa se reproduzir através de, bem, forçar um abraço. São essas as acusações contra Silvio Almeida. A maior parte é mesmo a denúncia de Anielle Franco. Será que o Silvio Almeida queria entrar para os Irmãos Coragem? Querido Silvio Almeida, uma rezadeira precisava te benzer com um pedaço de pau. Nem o Lula acreditou em ti. Nem o Lula. Na época da Maria do Rosário, não era assim. Uma vez a Maria do Rosário organizou uma blitz contra o abuso de menores e realmente pegou alguém em flagrante. O cunhado da Maria do Rosário. E só estamos apontando o fato. Nunca se importaram com mulheres e crianças. Vamos falar então das maiores manifestações a favor de Lula nesta última década. Foram as manifestações Lula livre? Eleições? 7 de setembro? Não, nenhuma delas. As manifestações que mais apoiaram o Lula foram as passeatas do orgulho gay. Onde organizaram blocos de crianças trans, crianças queer, eventos explícitos na frente das crianças e tudo mais. E eles não escondem mais. Está em seus filmes para crianças. Está em seus desenhos para crianças. Está na doutrinação da escola, em eventos e em tudo mais. Começar a montar um quebra-cabeças sobre isso é como jogar Tetris. Mas quando empilhando blocos, acaba surgindo uma imagem assustadora. O líder do PT só estava seguindo a ideologia de seu partido. Todos os partidos de esquerda que o cercaram por décadas defenderam exatamente isso. A ciência que eles ditam é sobre controlar a mente e modificar o corpo das crianças. São crimes demais revelados por cima de crimes demais escondidos. Ele foi expulso, mas não foi preso. Em um governo que já mostrou que é capaz de tirar bandidos da cadeia para voltar ao governo, tenho a impressão de que logo, logo ele voltará. E já que nem o governo, nem os progressistas, e muito menos as feministas querem saber de proteger as crianças, vamos falar dos maiores heróis do cinema. O nome do filme é Braddock 3. No filme aparece um comunista que agarra uma menina e a leva à força para fazer maldade com ela em uma cabana. Quando o comunista olha para trás, lá está ele, Chuck Norris. O homem que exala masculinidade tóxica por todos os povos. Chuck Norris então o chuta, o desarma e o esfacela com um lançador de granadas. Exemplo de respeito com mulheres e crianças. Outro filme lindo que fala do amor de um pai para com a sua filha. Em Comando para Matar, os bandidos sequestram a filha de Arnold Schwarzenegger e esperam que ele ajude a colocar uma ditadura na América do Sul. Daí, representando o verdadeiro amor de um pai, ele inicia sua perseguição com muito chumbo grosso. Alguns bandidos ficam machucadinhos, perdem braços, perninhas e alguns ainda perdem a cabeça. Só 87 bandidos viraram estampa de camiseta de saudade. Mas ele resgatou a sua filha. Outro exemplo de respeito para com as crianças. Era uma vez um filme, Thor, Amor e Trovão, no qual o herói da Marvel teria que resgatar crianças do outro lado do universo. Pensando bem, esse filme é horrível. Era uma vez os filmes O Resgate, com o mesmo ator de Thor, Chris Hemsworth, onde ele viveria um mercenário contratado para resgatar mulheres e crianças por realmente acreditar no bem-estar de mulheres e crianças. E claro, não poderia faltar O Som da Liberdade, filme que retrata a história real de um agente que arrisca a vida para resgatar crianças das garras do tráfico internacional. Adivinhem se o governo Lula não fez campanha contra o filme. Inclusive, nós falamos sobre ele. Veja agora no vídeo Som da Liberdade derruba Indiana Jones e bate recorde de bilheteria. O link segue aqui na descrição. Obrigado pela audiência. Esse é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Os nossos colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!